MIGUEL! Isso pode ser útil. Vou aguardar para mais tarde. MIGUEL! MIGUEL! Jona! Alguém está me ouvindo? Olá? Alguém? Onde eles estão? Preciso encontrá-los. A montanha é com coroa de prata. Estou quase lá. Tem alguém ali. Tenho que chegar até lá. A montanha é o carro. Ficou. 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 O que é isso? O que é isso? Fogo! Deve ter alguém aqui. Olá? Jonah! Miguel! Podem me ouvir? Onde estão? Vamos lá! 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?